Me enviaram fotos, vi o jeito dela Ela te beijando E observando até que é parecida Cê escolheu certinho que é pra lembrar de mim É, o cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Só tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser eu O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Só tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser Você esqueceu o mínimo detalhe Ela nunca vai ser eu, bebê E observando até que é parecida Cê escolheu certinho que é pra lembrar de mim É, o cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Só tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser eu, ela nunca vai ser eu O cabelo dela parece com o meu E a cor dos seus olhos também lembra os meus Só tem um detalhe que ele esqueceu Ela nunca vai ser eu, ela nunca vai ser eu Ela nunca vai ser eu, ela nunca vai ser eu, eu Obrigado.